Isto é um palco bem-mora, no espetáculo do Miguel Azevedo. Conta-me lá, como é que foi? Foi ótimo. Como é que foi ser recebida no Alentejo? Foi ótimo, mas foi tão estranho, porque ele vira-se para ali, eu vou entrar a Maria, e eu, até parece que estávamos a falar do Papa, ou não sei o que é. E eu disse, o que ele estava ali a dizer? E as pessoas todas ali com ovelhas na mão, e eu, ai meu Deus. Mas pronto, foi muito divertido, por acaso, eu cresci muito. E a sábado outra vez? Ah, não, a sábado é amanhã, portanto. Amanhã é a Samora Correia. Mas vais lá outra vez a Maria? Amanhã vamos ir para a Maria. A Virgínia vai cantar. Amanhã vai também o Nuno Graciano. Estamos a montar um Cia, Sara. Vamos todos apoiar os nossos... Eu acho que essa é a parte bonita, apoiar-nos cá fora uns aos outros. Eu não faço parte do vosso grupo. Eu não entrei no Big Brother famosos. Eu estou a brincar. Mas é o mais famoso de todos. Não, 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 eu não sei se sou mais famoso que a Maria. Eu acho que, olá da Maria, te cabes todo a perder. Depende do sítio. Oh, Maria, gostarias de ter chegado à final? Ou não era importante para ti? Imagina, eu quando entrei a primeira semana, eu disse assim, ai, eu gostava mesmo de chegar à final para passar aquele tempo todo lá dentro, não é? Nem era por a necessidade de querer ganhar. Mas, portanto, agora que saí, eu fiquei a pensar e na última semana, eu acho que saí na semana certa, porque eu já estava a sentir um bocado de... Eu não sei até que ponto estou a ser só mais uma planta, que eu já tinha referido isso. Apesar das pessoas poderem não ter sentido isso, lá dentro eu sentia muito isso às vezes, que era, já não sei como me envolver neste jogo porque eu não sabia muito bem jogar. Então, nesse aspecto, por um lado, eu fico feliz por ter saído. Por acaso, o Nuno Graciano confidenciava-me anteontem uma coisa muito interessante, que é melhor sair, por exemplo, eu estava muito contente de ter saído nesta semana, porque pôde usufruir do facto das pessoas agora o abordarem, das entrevistas, porque se fosse na final, tudo é muito mais volátil, porque é tudo muito mais rápido, porque são seis a sair e depois vão entrar outros já, não é? Para mais um mês, portanto é capaz de ter razão. Miguel. Olá, Miguel. Então, como é que foi aquela noite com a sua mulher? Então, foi... O único que eu posso dizer é que durante as oito da manhã, foi uma noite de muita conversa, tentado também perceber... Ah, que foi só conversa? Conversa, conversamos muito, olhamos um para o outro, matamos a saudade... Passei que prometeu, coitada da senhora. E cumpri, não sei, só daqui a nove meses, talvez. Como é que é a reação do seu público depois de que saiu e foi também muito recente? À medida que os estou ouvindo todos a falar, isto aconteceu-me também já na rua muitas vezes, o que aconteceu à Tânia, que é aquela situação de ir à Esplanada a beber um copo, um cafezinho e entretanto aparece alguém. Miguel, Miguel, o que é que está acontecendo? É verdade. Ah, gostei tanto do ver lá dentro. Ah, eu lembro tanto consigo, tanto. Ah, vocês faziam tanta coisa. E aquilo é muito bom. A gente... É uma forma de percebermos que realmente as pessoas gostavam de nós lá dentro. É verdade. E o feedback do público foi maravilhoso. Ainda agora, quando fiz o programa do Somos Portugal lá em baixo, foi extraordinário. O retorno foi extraordinário. Aliás, desculpem-te um tempo. Fui a um beijinho. Vocês podem falar à vontade. Isto é uma conversa a cinco, portanto, estejam à vontade. Não esperem pelas perguntas. A nossa situação em Mora foi tão giro que nós, antes de atuarmos e depois, ainda tivemos a tirar fotografias... E eu fui boa também disso. A tirar fotografias para as pessoas... A Maria disse tempo aí em duas horas. Foi extraordinário. Tivemos mais tempo em fotografia do que em duas horas. É verdade. Graças a Deus que eu estava lá em cima. Mas a Maria era aquela que as pessoas agarravam. Marie! Ai, a gente também gostou muito de vocês. Marie! Eu tinha muita sorte do espetáculo. Muita, muita. E como tenho esta facilidade de estar no mundo do espetáculo, quero que eles venham também presenciar o que é que é esta loucura e estarmos juntos. É tão bom. É que o Miguel convidam... Quando convidaste-te outro dia para a Samara Correira, claro... Pode nascer mais um livro. Que esta senhora faz livros como eu faço massa folhada. Ela ainda faz mais livros. Mas o que eu não me imaginei, Miguel, é que eu fosse aparecer no cartaz. Eu ia de público e de repente fez o cartaz. Eu não sabia que ia estar no cartaz. Isto quer dizer que realmente desta edição, há aqui amigos que ficam para a vida. Ah, sim. Existe realmente, por acaso, aquele grupo do WhatsApp. Caso queiram tirar as dúvidas, existe isso mesmo. Nós falámos. Às vezes é muito... Aquilo fala muito pouco. Mas quando fala, troca-me as mensagens. É muito obrigado. O que é isso?